O seu Flamengo é muito bom, mas o meu Grêmio é melhor que o seu Flamengo. Um jogo positivo igual do Grêmio ninguém faz. O Grêmio é o melhor time do mundo. O Grêmio tem jogadores melhores expulsos do que o teu time. Gol e vai bater! Gol! Hoje tem Crepe Suzete e tem gol no Grêmio. A gente treina, faz certinho, bonitinho o que tem que fazer, mas é difícil às vezes, viu? Leu a Correiazinho e fez o 0, mas vamos virar o jogo. Não temos nenhum, você tá falando que o Corinthians não tem chance, tudo bem. Vamos lá, fizemos o primeiro. A humildade, o Corinthians não tem chance nenhuma mesmo, vocês que tem. Exatamente, o Tricolorzão tá tentando fazer o golzão, tentando o empate, olha só, é muita qualidade do Tadeuzão, mas ainda vamos conseguir. É o dia, né, que tava eu, né, barralei o Ricardo e o Ricoh, né, a gente foi pro Equador, né, a saroma do Ricoh era tão grande, né, que ela tampou a linha do Equador, né, a gente colocou, o piloto até se perdeu no ar, né, essa história é verdade. Seu cavalo, fica checando mesmo aí, ó, seu cavalo todo aí, seu menino, seus meninas, que daqui a pouco o Corinthians vai fazer 3x1 e vai todo mundo chupar aqui, seus cavalo, vai, o careca, cavalo. Duda, vale no pagode, no meio do pagode, baladro, foi, 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 foi dele que eu não sei o nome. Reinaldo, ele bate muito bem, juiz autorizado, foi pra bola, defende o goleiro. Meu, verdade mesmo, pega o, pega um suco americano, qualquer suco, espanhol, qualquer suco, estromperi, qualquer suco, põe no lugar, eu dei o vale, põe no lugar, garanto pra você, vamos falar de nível técnico, garanto que não vai ser mais saboroso, garanto que não vai ser. Por isso que eu sou Corinthians, pra acabar com esses governos direitistas como do Equador, um absurdo que Moreno fez pra entrar no poder, um absurdo. Eu vou cuspir na minha tela, em vocês todos, seus fascistas, fascínoras. Eu vou cuspir na minha tela, seus pernas, seus pernas, se é que a mais seus pernas, porque não é bom, e esse vem chupa veloso. Autorizado, na vez, clençam no pagode, minha nossa, matou. Mais um gol brasileiro, foi dele clençam pro Corinthians. Os pernas, cês tão de brincadeira comigo. Hein? Seu Cássio Pé de Rato. E a mão furada, Cássio. Aí, no momento, a bola veio. Pô, cês tão de brincadeira, por quê? Agora, meu porteiro, ó, ligando em casa. E aí, esse é verdade, cês são uns perna. E isso que cês são, uns perna. Uns perna. Companheiro, vocês todos ficam felizes quando o Corinthians perde. Alegria de vocês, desde o Corinthians perder. Olha só, Lula, gostou? É com a dor mostrando como é que governo de direita, pacificamente, executa o pessoal de esquerda. É difícil, a gente tenta. Tem penaltizinho, vai bater lá. É, vai ter um merda, né? Eu sei, tem um merda. E aí, aí. E aí, aí E aí, aí E aí, aí